Você conhece alguém que já tenha vivido algum relacionamento abusivo? Você conhece alguém que já sofreu violência de alguma natureza dentro de um relacionamento? Muito provavelmente sim. Eu também conheço algumas pessoas assim. Faz parte da nossa cultura aceitar como normal alguns comportamentos que na verdade são comportamentos violentos. E dentro da nossa sociedade, a gente já se acostumou a banalizar ou a aceitar como normal algumas situações de violência e de abuso. Vivendo dentro de um ciclo de violência com muita naturalidade. Você já ouviu falar sobre ciclo de violência? Normalmente, um relacionamento abusivo que vai envolver violência, nas suas mais diversas formas, envolve um certo ciclo em que você passa por três momentos. Quais momentos são esses? Um momento de acúmulo de tensão, em que você vai sentindo que há um conflito iminente, em que você tem um dos pontos da relação dos parceiros que tensiona e que agride veladamente o outro, que desmerece, desqualifica o outro, que vai demonstrando uma certa insatisfação e irritabilidade, enquanto o outro vai se sentindo culpado, responsabilizado. Tenta muitas vezes evitar a chateação e aborrecimento do outro por medo. E essa tensão vai crescendo, crescendo, até que você tem o ato de violência. Uma explosão de violência. E essa violência pode ser física, pode ser verbal, pode ser moral, em que você desqualifica o outro, agride o outro, destrói o outro, aliena o outro, tira o outro da capacidade de si. E, geralmente, essa fase é rápida. É a fase, talvez, de maior dor e sofrimento, mas é uma fase em que muitas das pessoas, nesse tipo de relação, aceitam e passam por ela ou tentam provocar com que ela chegue rápido para poder causar o alívio da tensão, Ainda que haja um mecanismo inconsciente envolvido nisso, porque ela passa e dá lugar a uma terceira fase, que é a fase do arrependimento, em que a pessoa que agride, seja fisicamente, seja verbalmente, seja moralmente, Ela se arrepende ou diz se arrepender e promete uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, entra em um certo equilíbrio e a gente tem uma fase que é nomeada, inclusive, como lua de mel. A gente tem isso tanto em nossa cultura, com tanta naturalidade, em que a gente pode escutar nas músicas, no rádio, em qualquer lugar, isso como parte do nosso cotidiano. Outro dia, no rádio, eu escutei uma música em que um dos personagens que canta fala sobre perdoar uma agressão, uma facada ou retirar uma queixa, justamente enaltecendo essa questão da violência ou romantizando essa questão da violência. Isso faz parte do nosso cotidiano, ou me lembro de uma outra letra de música recente também, que fez um grande sucesso, em que a gente enaltece esses momentos lá da primeira fase do ciclo de violência, da tensão, em que a gente torna normal aquilo que, na verdade, deveria ser inadmissível. Essa vivência desse ciclo é extremamente adoecedora, extremamente danosa, e a gente vive hoje um momento de grande tensão, em que o aumento do número de casos de violências ou de explosões de violência é bastante grande, bastante alto. E talvez nunca antes a gente tenha comentado tanto sobre violência de gênero, nunca antes a gente tenha falado tanto sobre violência doméstica quanto nesse momento. E é muito importante que você, que nos assiste, saiba reconhecer os sinais, saiba reconhecer as situações de violência, seja essa violência patrimonial, em que eu tiro o direito do outro de ter acesso ao dinheiro, ao próprio dinheiro, aos rendimentos do próprio trabalho, em que eu provoco uma dependência, não só física, mas uma dependência financeira, em que eu alimento, durante essa fase de tensão, essa dependência, desqualificando o outro, dizendo que o outro vai ser incapaz de encontrar outra pessoa que aceite que o outro vai ser incapaz de se virar sozinho, de se bancar sozinho, de dar conta da vida sozinho. E com isso, a gente vai alimentando cada vez mais essa questão da dependência e cada vez mais essa questão de aceitação das explosões de violência. Livrar-se desse ciclo é um processo, não é um processo simples, e é um processo individual, único, em que a gente necessita tanto de ofertar apoio, quanto de receber apoio. E, socialmente, a gente tem dois pontos que são importantes de serem comentados. O primeiro ponto é uma certa naturalização, como eu disse, a gente encontra isso nas letras das músicas hoje. E uma certa badalização, em que isso é tido como normal, e uma certa pressão para que a pessoa que sofre a violência aceite. Que justifique aquilo como um momento de raiva, uma crise passageira, um momento em que a pessoa se descontrolou, perdeu a cabeça, e que tudo bem. Enquanto, ao mesmo tempo em que a gente força para esse lado, a gente também pressiona para que a pessoa largue logo, ou para que ela coloque fico naquela relação logo, dizendo que se a pessoa está naquela situação é porque ela deliberadamente quer aquilo, ou que ela tem aquilo porque merece, porque não se responsabiliza, porque não sai, não toma atitude, não faz as escolhas. Mas, na verdade, por trás disso, existe toda uma estrutura psíquica, toda uma estrutura de comportamentos e de aprendizado sobre o que é o afeto, sobre o que vale a pena tolerar para se ter o afeto, sobre o que vale a pena aceitar para se sentir protegido, seguro, para se sentir amado. E isso torna a questão muito mais difícil, ou como popularmente se diz, o buraco muito mais embaixo. Justamente porque, para a gente poder sair desse ciclo, realizar o desprendimento, e poder fazer a escolha de amar-se mais, a gente precisa reestruturar e ressignificar aquilo que é afeto, aquilo que é proteção, aquilo que é segurança, aquilo que é prazeroso. E, para isso, a gente precisa estar aberto, precisa vivenciar o processo, e, acima de tudo, trabalhar as questões que são estruturais em nós, trabalhar as questões que são estruturais na manutenção e na perpetuação desse ciclo, quase que um loop infinito, em que eu vou veladamente agredindo e sendo agredido, agredindo e sendo agredido a todo tempo. E esse processo de emancipação e de libertação não é um processo que é como uma receita de bolo, não é um processo que é universal, que vai ser o mesmo para cada indivíduo. É um processo que é único, como a vivência e a experiência é única, mas que a gente pode abrir ou tentar abrir os olhos do outro de uma maneira não violenta, de uma maneira sutil, contando que isso existe. E, talvez, você, nos assistindo, pode já ter passado por alguma experiência dessas, pode conhecer alguém que já viveu isso, ou pode, inclusive, estar vivendo esse processo. E, se você encontra-se em algum desses pontos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, receba mais conteúdos como esse e espalhe essa mensagem. Comente sobre o que é violência, o que é violência dentro de uma relação, quais são os sinais, quais são os ciclos, quais são as três fases do ciclo, e, principalmente, de que é possível se libertar e que a gente tem como fazer isso, como ofertar apoio, como receber apoio durante esse processo, que é totalmente único, individual e uma jornada que começa com a simples necessidade ou com o simples desejo de olhar para si com um pouco mais de amor. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua o nosso próximo encontro.